Bom dia, mamãe, bom dia, pessoal! Seja bem-vindo com vocês! E hoje, eu vou agradecer aqui para apresentar a vocês o canal de um pesquisa de Satisfyer da FXZ O canal do canal do FZB O 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 canal do FZB Se inscreva no canal, ative o sininho. COMO É SER COMO É SER COMO É SER E TEMcinse COMO É SER Porém, você não faz e você não faz, mas não tem nada E uma calaveria, minha deusa, na qual é o alas Mas o nosso tempo é a minha vida Mas não é a minha vida, não é a minha vida E a minha vida, não tem nada E cala o que eu disse Arte a minha vida, triste E não passei E não tomei E sempre você não tope E só o que eu acho que é o filho Que você não tem mais vida Eu fiquei Amém. Aí você não sofre tanto Ah, dá para encher um R8 Uma Leviathan? Lógico que dá Só que é 30 minutos bombando Você vai ficar Exausto Não tem condições de você levar para um clube de tiro E ficar enchendo Ficar enchendo com a bomba manual Para você dar tiro Esportivo Então isso aqui é para você atirar Para você encher carabinas pequenas Pequenas Beleza? Pessoal, curta, compartilhe Se inscreva no canal Para que o Youtube entenda que nós estamos trazendo Conteúdo de qualidade para vocês E oferecendo nossos vídeos Para mais pessoas e aumentar o alcance Do nosso canal Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima Valeu E aí E aí E aí